O Brasil terá um ano muito difícil pela frente Desemprego, mortes, brasileiros desesperados saindo do país E muitos até tirando as suas próprias vidas por não ter outro caminho para cuidar de suas famílias Carlinhos Vidente faz previsões terríveis para esse ano de 2021, veja isso! Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde Dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos Gente, vou aproveitar, vou deixar até o link do meu Instagram aí de baixo Gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá, fizessem parte da família Me enviem uma mensagem no Instagram que o Ronaldo sempre responde Também vou deixar o link dos meus outros dois canais aí de baixo Ronaldo Fofoqueiro e Ronaldo Conta Primeiro News Isso mesmo gente, abri outros dois canais, já estão bombando, estão cheios de vídeos novos lá para vocês também Gente, um ótimo domingo, finalzinho de domingo para todo mundo Que Deus abençoe essa semana que vai começar agora E se preparem para o que vocês vão ouvir gente Porque é muito forte o que tem para dizer o nosso querido Carlinhos Vidente Olha isso! Atenção Rio de Janeiro Atenção vocês de hospitais, vocês aí que... Hospital do Rio de Janeiro Vocês que trabalham aí, vocês que são funcionários públicos Tá? A vocês que são funcionários públicos do Rio de Janeiro Que já sabem que a situação de vocês é precária, né? O ano que vem será pior ainda para vocês que são funcionários públicos do Rio de Janeiro É isso mesmo, é para o Brasil inteiro Mas no Rio de Janeiro parece que é o foco Tá? Aí deixou aquele vagabundo que está preso roubar demais E agora o Brasil está aí na... O Rio de Janeiro está lá vendo navio Aquelas pessoas que trabalhou há muitos anos Tá? Que hoje devem estar de perninha para cima Sua aposentadoria é garantida A pessoa que é professor A senhora que é professor Professora Que trabalhou que nem uma mula véia no bom sentido E hoje precisa da ajuda do Estado Só não tem um governador competente aí no Rio de Janeiro Porque competência não é para esses caras que entrou agora E para nenhum Até agora se juntar tudo não dá um Tá entendendo? Ninguém vê ninguém Ninguém vê o governador do Rio de Janeiro se esforçando Você não vê o que você é na mídia comentando Ó, eu vou fazer isso para tentar procurar ajudar os professores Para ajudar esse pessoal funcionário público Que estão, alguns vezes, estão passando fome Tá entendendo? Vocês veem os hospitais aí no Rio de Janeiro Que não é só no Rio de Janeiro Mas no Rio de Janeiro está sendo pior do que todos O Rio de Janeiro está pior do que todos os estados Rio de Janeiro E lá a terra do Sarney Tá? É o estado mais qualificado Pior ainda Tá? São os piores ainda Tá? Pernambuco, pessoal lá de panelas de... Panela de... De... Aroco Verde Só sabe falar que tem prefeito Prefeito existe Existe a prefeita lá Mas também nada faz porra nenhuma também nada Então... Então prestem atenção para vocês entenderem O nosso Brasil, o ano que vem, vai estar péssimo Rio de Janeiro vai ser o estado que mais vai sofrer o pessoal do Rio de Janeiro Tá? E você pode ter certeza Se eu tiver a oportunidade Eu vou estar fazendo caminhões e mais caminhões de alimento E mandar para as pessoas que precisam ir no Rio de Janeiro Porque é uma vergonha As pessoas trabalharem, trabalharem, trabalharem E quando chega no fim da vida Tem que passar necessidade Vai nos hospitais no Rio de Janeiro Que vocês não acham remédio? Não tem médico? Tá? Aí o pessoal está morrendo na fila Tá? E quando a Globo mostra A Globo está fazendo isso Porque não está pegando o dia de Bolsonaro Tá entendendo? Eles falam que... É o que eles falam Tá entendendo? Então, Globo Mete o caceto Afunda nos hospitais E começa a mostrar para algumas pessoas Para eles verem que está achando que o Brasil está uma maravilha Tá? Outra coisa Lembrando vocês Outra coisa Para vocês entenderem O ano que vem, gente Será um ano De muita... De muita busca O brasileiro vai buscar mais Mas com mais dificuldade Tá? Os brasileiros Nós brasileiros Vamos buscar Mas vai ter mais dificuldade Lembrando vocês Outra coisa Para vocês entenderem O ano que vem, gente Será um ano De muita... De muita busca O brasileiro vai buscar mais Mas com mais dificuldade Tá? Os brasileiros Nós brasileiros Vamos buscar Mas vai ter mais dificuldade A ação vai ter mais dificuldade Para você ter suas coisas Você vai ter mais dificuldade Para você conseguir seus objetivos Então, preste atenção O que eu estou falando para vocês Não pensa vocês Ah, eu vou sair do meu emprego agora Que o mês de janeiro está vindo forte Eu vou arrumar um emprego no mês de janeiro Não cai nessa não Que você vai ficar sem emprego O ano que vem Ah, mas o governo O presidente O presidente foi lá fora Já arrumou um monte de empresa Que vai investir no Brasil Gente, pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus Nosso presidente Não sabe nem conversar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nosso presidente Não sabe nem conversar Pelo amor de Deus Tá? O analfabeto do analfabeto Fala melhor do que ele Pelo amor de Deus Entendeu? O analfabeto do analfabeto Ele só sabe fazer confusão Briga Entrar em rolo Com fofoca Picoinhas De tipo de coisa Então é esse tipo de coisa E se nós brincar Logo logo a ditadura Tá no nosso Brasil Marco eu tô falando pra você Se nós brasileiros brincar Logo logo a ditadura Tá no nosso Brasil Escuta o que eu tô falando pra vocês Tá? Nós precisamos de gente Que leva paz pro nosso Brasil Nós precisamos de gente Que leva alegria Pro nosso Brasil Pessoas que levam comida Na meio do pobre Pessoas que levam remédio Na farmácia Pra que a pessoa possa comprar E aquele que não pode Conseguir pegar o remédio Através do governo brasileiro Ou até meio do seu estado Você tá entendendo? Então É o que vai acontecer O ano que vem Será pior ano Pro nosso Brasil E eu quero ver vocês Eu quero ver O senhor Bolsonaro Chegar na televisão E falar Oh esse ano é o melhor ano Da nossa vida Vocês vão ver Não é Vai ser o pior ano Pro nosso brasileiro Outra coisa Outra coisa O que mais Que eu podia estar falando Pra vocês Qual é a próxima revelação? Preste bem atenção O povo brasileiro Pra vocês entenderem Preste atenção O povo brasileiro Preste atenção Preste atenção Teremos muito mais brasileiros Saindo do Brasil Indo embora Pra fora do Brasil O ano que vem Teremos muito mais brasileiro Indo pra fora do Brasil O ano que vem Teremos muitos mais brasileiros Indo pra fora do Brasil Nem que seja expulsa Mas depois de ir lá pra cá Mas que estão saindo Não estão saindo Tá? A maioria das empresas fechando Muitas lojas fechando Muito pai de família E outra coisa Muita gente se matando Marco eu tô falando pra vocês aí É uma bola importante É um ano De muitas pessoas se matando Pessoas em depressão Tá? Outra coisa Tá? Quem tem acompanhado Os vídeos que eu tenho falado De índios Tá? Gente Preste atenção Já morreu mais índio aí Vocês estão sabendo Então preste atenção O ano que vem Se não acontecer Já é final de ano Será um ano Que nossos índios Vão estar morrendo na surdina Por madeireiro Por gente sem vergonha Atrás de terra Roubando terra E vocês podem ter certeza Nem o Chico Mendes Se safou da história E nem aquela Aquela missionária Que cuidava Da nossa Nossa terra Então preste atenção E vocês vão ver O ano que vem É o ano de mais Matança Em cima dos índios E se o governo brasileiro Não for de pulso firme Que seja lá O Bolsonaro Ou quem que vai ficar O Morão Quem for ficar Pode ter certeza O Brasil Logo lá Não vai ter índio Pra contar a história Porque Marca Eu estou falando Pra vocês Tudo em quanto é lugar Por enquanto Foi lá Não sei pra onde Por enquanto Não sei pra onde Logo logo Será aqui no Mato Grosso Aí vocês vem E fala Aí você vê O pessoal Da FUNAI E fala Ó O pessoal Estava cuidando deles Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus A FUNAI É a primeira empresa Que deveria ser A primeira A FUNAI Seria a primeira A primeira A instituição Que o pessoal Tem que investigar Tá Tem que investigar O dia que tiver Uma investigação Em cima da FUNAI Seja ela Em qualquer lugar Seja ela No Mato Grosso do Sul Seja ela No Mato Grosso do Norte Em qualquer lugar Vocês vão ver Que os nossos índios Estão sofrendo calado Tá Vocês vão ver Que os nossos índios Estão sofrendo calado Tá Então preste atenção Tinha que existir Uma investigação geral Começando pela FUNAI Que vocês vão ver É como tem que ter Também no IBAMA Que cuida da madeira Amazônia Tá Tem gente no IBAMA Rico Tá Tem gente que trabalha no IBAMA Modo Podre de rico Tá Não viu nada Não sabe nada E a história passando Pé deles E assim por diante Eu falo isso Porque eu já tive Eu viajo direto Para esse lugar E não vem mexer meu saco Não Que eu falo isso Porque eu sei da história Tá E não adianta Vim com o papo furado Então preste atenção O ano que vem Será um ano Muito difícil Se vocês acham Que o desmatamento Tá sendo agora Vai ter muito mais Desmatamento Porque o pessoal Vai estar acuando os índios Acuando os índios Matando os índios E os índios com medo Claro Os fazendeiros Vão só abrindo espaço E ainda haver O senhor Bolsonaro Falando que vai armar espaço Para a agricultura Na Amazônia Pelo amor de Deus Não dá para acreditar Que a gente escuta Uma pessoa que Pelo amor de Deus O senhor é um homem Tão inteligente Pelo menos parece Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O senhor vai estar Abrindo mais campo Para mais confusões Mais índios Serem mortos Lá na Amazônia Ou seja onde Bem meninas e meninos Vocês viram Gente Meu Deus do céu Eu fico assustado Com as previsões Do Carlinhos Porque a gente sabe Que o Carlinhos Acerta sempre E o que a gente Menos gostaria de ouvir Nesse momento É coisas trágicas Tristezas Desemprego Pessoas morrendo Aos milhares Todos os dias Enfim Parece que o mundo Realmente está Virando um planeta Um planeta terra Está virando um lugar Realmente de muita tristeza Muito Meu Deus É trágico realmente Gente Eu as vezes Fico assim Chocado com as coisas Que eu vejo Por aí Infelizmente Um grande abraço Para vocês Que Deus os abençoe E a gente se vê Daqui a pouquinho No próximo vídeo